As meninas que estão hoje aqui no Troca de Estilo se conheceram no trabalho, começaram a relação com o pé esquerdo, mas agora são super amigas. A Cris acha a Fernanda muito moleque no jeito de se vestir. Já a Fernanda diz que o estilo da Cris é formal demais e quer vê-la mais jovem no look. Eu nunca vi nenhuma pessoa de classe com a mulher preta. Ih, gente, ferrou, né? Você vai conhecer histórias de mulheres incríveis que querem trocar o estilo de outras mulheres. Prontas pra isso? Não. Odeio, desconfortável. Pensa que é fácil? Hashtag da live. Meu Deus! Ai, meu Deus! E vai se divertir muito comigo e com os meus adoráveis especialistas. Tipo, tia, isso é comigo. Meu Deus! Meu Deus! Sou Mel Francoviar, que agora estou aqui no Troca de Estilos. Nenhuma das duas amigas é muito extravagante no visual, mas mesmo assim, a Cris e a Fernanda têm muita coisa pra falar sobre o estilo da outra. Meu nome é Fernanda, eu tenho 18 anos e trabalho no escritório de contabilidade no departamento fiscal. Eu considero o meu estilo básico. Sempre estou de calça jeans, camiseta e tênis. Eu sempre prefiro dormir 10 minutos a mais do que acordar mais cedo pra arrumar. Eu trabalho no escritório já faz dois anos e eu conheci a Cris porque ela é minha líder no departamento. No começo não foi muito boa a relação por conta desse conflito de gerações, né? Por ela ser bem mais nova que eu. A Cris pegava muito no meu pé por eu ser nova e muito relaxada com o meu trabalho. Mas depois a gente foi adquirindo confiança, viu o empenho dela, a vontade de aprender e aquilo foi me motivando a ensiná-la também. E a gente foi criando uma relação de amizade. E depois nunca mais se largou. A Cris é muito mandona. Não, peraí. A Cris é muito mãezona, ela sempre dá conselhos e também briga muito comigo. A Fernanda, ela tira sarro de mim, né? Ela fala que às vezes parece uma velha, vestida. E eu acho que o estilo dela é cafô na paidade dela. Ela dá risada e me detona mais ainda. A Fernanda não usa um tipo de blusinha assim. A Cris é lá que daqui a pouco vai sair andando sozinha, de tanto que eu uso. Todo dia eu falo, Fernanda do céu, que sapato é esse? Que roupa é essa? Nossa, ela odeia muito. Vai de camiseta larga, tênis encardido, calça rasgada. E sempre com coquinho de véia. Eu brinco pra ela, falo que parece aquela véinha de coquinho, né? Essa amizade é muito curiosa, hein, meninas? No início não foi muito fácil. Não, não foi. Quando ela chegou, que era uma menina nova, adolescente ou aborrecente, eu falei, vixe, aí complicou. E foi difícil mesmo a relação, me deu um pouquinho de trabalho. Agora ela não te dá trabalho mais no escritório, mas no visual o tempo inteiro. Continua. Fernanda, foi difícil mesmo? Foi difícil, mas no final tudo deu certo. E hoje em dia vocês são super amigas. Super amigas. E o coquinho de véia tá ali, hein, Cris? Continua. O tempo inteiro é assim. Todos os dias. E você, quando viu a Cris, na primeira vez, o que você pensou? Formal e chata. Formal e chata. Sim, gente, muito pano pra manga dessas duas meninas. Acho que a gente tem que começar, nesse momento, o nosso ringue de estilos. Mas pra isso eu conto com a ajuda dos meus fabulosos especialistas. Não é que eles estão fabulosos mesmo? Adorei, estão lindos. Vamos começar o nosso ringue de estilos? Vamos lá. Qual das duas reclama mais do estilo da outra? Eu. Então, meu bem, a caneta tá com você. Obrigada. Fernanda, já pega a sua caneta e você vai riscar a amiguinha aqui no nosso totem. Pode vir pra cá. Temos aqui nossa Fernanda sem maquiagem, com o coquinho de véia, como você mesma definiu. Isso aqui é um horror. Não gosto. Não a vejo de vestido, por exemplo. Então, gostaria de vê-la com um vestido, pode ser uma alça mais fininha, alguma coisa delicadinha. O tênis. Espanha, tira isso. Por ela ser uma garota alta já, pode ser uma sandália, uma anabela mais baixa, não? Uma coisa mais leve mesmo. Mais leve. Não. Eu colocaria umas pulseirinhas delicadas nela. Deixar ela fofa, Bia? Deixar ela fofa. Porque eu acho que realmente a Fernanda tá esquecendo pra onde ela vai, né? Agora, tem uma coisa da Fernanda que é o seguinte. Ela prefere dormir 10 minutos do que perder tempo se arrumando. E eu concordo, gente. Eu vou perceber. Às vezes, de manhã, 10 minutos faz a diferença pra gente descansar um pouco mais. O que você sugere nesse caso? Deixar a roupa que você vai usar no dia seguinte e pronto. Era isso que eu queria. Fernanda, essa é uma dica maravilhosa. Entendeu? Entendi. É o seu momento de riscar a amiga. Eu acho muito formal. Pra mim, tá muito velho. Meu amor, tira essa tampa dessa caneta que é a sua vez de canetar a amiga. Essa blusa, por exemplo. Horrível. Horrível. E essa saia também não. Risca tudo, então. Com força, com vontade. Velha. Ela poderia usar tênis. Mas pra trabalhar, você acha que vai funcionar? Essa, você acha que não ficaria informal demais? Mas combinar um tênis com uma roupa mais... Um vestido com tênis, por exemplo. Vestido com tênis ou uma peça mais de alfaiataria com tênis? Isso, exatamente. Quem sabe você leva dela, Cris? Não. Boa ideia? Você gosta? Não. A Bia já me olhou com uma cara que alguém diz não. Cava comigo. Alguma dúvida, Bia? Você prefere ela como na parte de baixo? Uma calça diferente, pantacur. Ela tá sempre com esse tipo de saia? Sempre. Tipo tia. Bem tia, volta, mas pra avó. A Bia definiu sem piedade. Tá parecendo você, Iorra. Hoje eu tô com esse humorácio. Tá com um paque francês hoje. Vamos falar de cabelo? Sim. Você conhece o cabelo dela? Você já viu alguma vez? Já vi. Raro ela ir com o cabelo solto. O cabelo dela é lindo, cacheado, bonito. Minha ideia é manter... Manter a ondulação. A ondulação. Fazer um corte pelo ombro. Então, eu acho que a Fernanda, ela realmente busca praticidade, né? A gente vê que o cabelo tá preso, ele tá aí só pra poder ser prendido. Acho que a gente tem que pensar numa geometria melhor pra você, talvez. De repente, com um bom corte, ensinando ela como fazer de uma maneira prática, ela vai assumir esses cabelões. Acredito que sim. E esse cabelo aqui da sua amiga, como é que a gente consegue deixar ela mais jovem com o cabelo, na sua opinião? Parece que a vaca lambeu aqui, ó. Talvez se desse um volume assim, aproveitar esses cachos bonitos. Eu não poderia concordar mais. Eu acredito que cacho tem que ser mostrado sim. Nesse momento, eu acredito que ela olha no espelho, fala pro cabelo, olha, eu sei que você tá cachado, eu sei que você quer levantar, mas fica quietinho. Isso aí. Fernanda, e a cor? Eu gosto dela loira. Talvez retocar, ou mudar um pouco o tom, ou pra mais claro, ou mais escuro, uma coisa diferente que combine com a pele dela. Nós deixamos ela loira. Sim. Eu acho bonita. Então, você acabou de falar algo que combine com a pele dela. Infelizmente, esse loiro, eu sinto muito, mas ele realmente não combina com a pele dela. A gente tem que pensar em tom mais escuros mesmo. E aí, Cris? Você se animou? Na verdade, eu pergunto, mas não tem muito que você possa opinar, né, meu bem? Quem manda aqui é a Fernanda e os nossos especialistas, nesse caso. Maquiagem. O que você quer? Olho? Boca? Lush? Boca, principalmente. Ela tem a pele maravilhosa. Bebê. Jovem. Dezoito aninhos, né, amor? Dezoito aninhos. Ah, meus dezoito. Pois é. Mas muitas vezes ela vai do trabalho com a maquiagem do dia anterior. Aquele rímel, tipo um aqui, um aqui. Borrado. Borrado. Borrado aqui embaixo, né? Aquele rímel triste, né? Aquele rímel que queria ter saído. E que tá ali fazendo esse trabalho que não é nada. Então, um rímel básico, assim, bem marcadinho, que ela tem o olho bem bonito. O olho dela é lindo. É lindo, mas o principal, que eu não a vejo nunca, é um batonzinho. Você tem maquiagem em casa? Tenho, muitas. Por que você não usa? Pela praticidade. Quanto tempo uma pessoa precisa pra fazer uma maquiagem leve, mas pra não sair de casa sem maquiagem? Uns 10, 15 minutos no máximo. Tenta ajustar pra 10? E a Cris, Fê? A Cris também não usa super maquiagem. Pouca coisa? Pouco. Tirar essa cara triste, né? Talvez focar um pouco mais nos olhos. Lápis, rímel, corrigir as sobrancelhas. E o batom pode continuar. Talvez com um fundo mais alaranjado fique bacana pra ela também, em vez do rosa. Isso mesmo. Eu acho que a Cris pensa que a idade não combina com uma super profissional, com uma profissional séria. A gente pode desmistificar isso. Com certeza. Meninas, acho que é isso, né? Acho que nós sabemos o que vamos fazer com elas. Eu tenho aqui pra vocês hashtags e umas carinhas pra gente entender bem o que vocês querem. Pode começar. Tira isso agora. Que estilo é esse? Oi, oi pros cabelos. Querem tirar tudo uma da outra. Partiu, provadores. Voltem aqui com as suas roupinhas na mão, porque a gente tem muito o que trabalhar hoje. Ai, ai. Ui, ui. Ai, não adianta, gente. Pra mudar, tem que desapegar. Momento. Joga fora no lixo. Cadê as minhas meninas? Venham pra cá, por favor. Cris e Fernanda. Tá tudo aí? Tudo aqui. Olha a pessoa básica. O cabidinho. Tá tudo aí também? Tudo aqui. Então, vamos trocar de cabides. Pode dar pra amiga. Isso, Cris. Já que você se incomoda muito com o look dela, eu te pergunto. O que disso fica e o que disso vai embora? Não fica nada. Dora, as pessoas decididas, assim. O tênis, então, foi o primeiro. Eu senti uma certa raiva nela. Uma raiva. Sua vez, meu bem. Fica alguma coisa? Nadinha. Nada, nadinha, nadinha. Ai, que dó. É meu, tá, gente, agora? E a notícia é, nunca mais vocês terão essas roupas. A partir de agora, vocês começam a se transformar e voltam pra mim de cara nova. Prontas? Prontas. Especialistas? Pronto. Mãos à obra. Eu tô com um pouco de receio porque eu tô acostumada a sempre ser prática com as mesmas roupas. Então, vai ser bem diferente me transformar. Tô com um certo receio em relação a esse jovial demais. As colegas de trabalho e amigas Cris e Fernanda estão encarando uma grande transformação. Querem tirar tudo uma da outra. Que estilo é esse? Adorei. A Cris quer que a Fernanda saia daqui hoje explorando mais a feminilidade. Enquanto a Fernanda deseja que a Cris passe a ser uma mulher mais jovem no look. Time, temos dois bons desafios hoje. Nossa, porque elas são, assim... A Cris é flat, né, praticamente. Ela tá com medo de parecer mais jovem e ninguém achar que ela tem competência, né? Isso a gente tem que tirar dela. É um preconceito. Ela pode estar maravilhosa e... Não vai ficar... Ai, nossa, ninguém acha que eu sou boa no trabalho. Exato. E a Fernanda, acho que ela nunca experimentou. E, assim, claro, as pessoas podem trabalhar do jeito que quiserem. No escritório, se quiser ir de tênis, não tem problema nenhum. Mas também, de repente, mostrar pra ela que ela pode parecer um pouco mais arrumada. Acho que a gente tem que fazer isso prático. Se for muito difícil, ela não vai fazer em casa. Acho que é reduzir esse tempo da maquiagem pra cinco minutos. Tem que ser menos, porque ela é jovem e ela não quer ter esse compromisso também. Ela não quer ter esse trabalho. E o loiro da Cris? O que você me diz disso? O loiro da Cris. Fugir muito da cor natural não é sempre a escolha melhor, assim. Dá pra clarear sem ir tão longe da cor natural. Aquele loiro, então, meus deus. Meus deus, total. Sabia, gente, que até ontem ele falava meus deus. Esse francês é maravilhoso. Gente, vamos trabalhar, então. Vamos que vamos, que tem bastante coisa pra gente mostrar pra elas que podem. Oi, Cris. Olá. Você usa um combo de manhã, né? Sempre. Saia, blusa fechadinha. Calça, corte reto. Tipo, quanto menos eu chamar a atenção, melhor. Vamos ver se você vai conseguir mudar. Tá bem. Comecei pelo jeans. Tá bem. Tem jeito de você usar o jeans pra trabalhar. É uma lavagem mais neutra, não é rasgadão. Tem um corte que lembra alfaiataria. Sim. Uma camisa. Nossa. E a lista é uma estampa que remete super a uma coisa profissional. E vamos finalizar com... Uau. Uma cor. Então vai lá. Tá bem. Experimenta pra gente já conversar. Aqui, ó. Vem aqui. E aí, hein? Diferente. Diferente? Diferente. O profissional não precisa ser sem graça. Escolhe uma peça mais casual e mistura com outros elementos mais formais. Sim. Vamos colocar um brinco aí? Vamos. São todos os tons de azul. Sim. E depois tem um ponto de cor na sandália. A Fernanda pediu o tênis, mas aqui eu acho que o tênis não entraria. Você já tá com um jeans. Perfeito. Tava com medo, mas por quê? Roupa de trabalho é o que você usa cinco dias da semana. O resto é lazer. Então você ter um guarda-roupa só de trabalho que você não pode transitar ou vice-versa é muito monótono e caro. E isso é o principal. Pegar uma coisa e fazê-la realmente render de formas diferentes. Então, sua amiga pediu pra te ver muito diferente, não é? Isso te preocupa? A cor um pouco. A cor te preocupa? A cor um pouco. Mudança é bom, né? Cabelo é um acessório e a gente tem que brincar. Exato. É o nervosismo. Só que você não vai poder acompanhar nada. Nada. Porque eu vou tirar o espelho de você. Tá bem. Você vai me odiar? Não. Então vamos lá. Tá bem. As luzes que ela tinha eram muito contrastantes em relação à cor natural do cabelo. Então, primeiramente, eu resolvi clarear a cor natural do cabelo da Cris pra alcançar um tom um pouquinho menos frio e menos escuro. E a gente foi trabalhar um degradê de cor indo do mais escuro na raiz até o mais claro na ponta. Me conta essa sua falta de relação com a maquiagem. Pois é. Eu tenho medo, na verdade, de utilizar os produtos. Então eu acabo optando pelo básico, que é o batom, um rímel e um lápis. E por que você tem medo? Medo de errar. Tem que chamar atenção muito pro rosto. Mas olha, vamos mudar isso, viu? Tá bem. Porque a maquiagem também pode ser um fator positivo na sua profissão. A Fernanda comentou que o rosto da Cris era um pouco triste. Na verdade, a sensação que a Fernanda tem é porque a pálpebra da Cris é um tipo de pálpebra, inclusive, igual a minha, que é uma pálpebra coberta. E a pálpebra coberta, às vezes, ela vai um pouquinho mais pra baixo. Então, pra quem quiser equilibrar, quando for pintar, passar alguma sombra na raiz de baixo, passa por cima dessa dobrinha. Porque aí você levanta o olhar. E que tal a gente dar uma conferida no visual feminino da Fernanda? Ela parece que tá assustada. Tá quietinha, quietinha. E aí, dona Fernanda? A questão da praticidade é um negócio que pega pra você. Por isso você enfia, tipo, tênis, camiseta e jeans. Isso. Mas não é só assim que a vida é prática, entendeu? A vida pode ser prática. Uma saia assim. Não sei se combina comigo. Uma regata. Bonita. Bonita? Sim. E você vai colocar um saltinho. Tá bom. Tá bom, tá bom, eu vou. Fernanda, tá pronta? Sim. Então venha para eu te... Gente, que isso? Temos uma princesa neste lugar. Eu tô chocada com você, sabia? Chocada também. É diferente demais. Do mesmo jeito que você tem que colocar três peças, tênis, jeans e camiseta, você vai colocar escapã, saia e regata. E a Cris pediu acessório. E não é pequeno. Não. Como que você tá sentindo? Em questão da roupa, eu me acho bonita. Mas o salto e o acessório eu já não gosto. Mas a regata e a saia você colocaria? Você colocaria com o que aí no pé? Um tênis branco. O jeans e camiseta é o uniforme da adolescente. E a hora que ela coloca uma saia, ela já imediatamente tem a leitura de mais velha. É uma roupa mais formal, de uma certa forma. Mas o formal não necessariamente é roupa de gente mais velha. Vamos lá, deixa eu entender a logística disso, primeiramente, né? Ai, eu dou um nozinho. Mas um nó. É um nó, gente. Oba, consegui. Então, ela pediu pra tiver com o cabelo mais curto. Ela gosta do seu cacho natural. O que você acha do pedido? Achei legal, mas tô com um pouco de medo. Pouco de medo? Sim. Perder o comprimento? Não vai ver nada do que tá acontecendo. Você só vai ouvir o barulho da tesoura. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. O que a gente resolveu fazer foi levantar o comprimento pra ter um cabelo que pudesse ficar solto, mas que continuasse mesmo assim com suficiente comprimento pra que ela pudesse prender os dias que ela tem um pouco mais de preguiça. Me conta, o que você usa e quando você usa maquiagem? Eu normalmente só uso rímel e só quando eu vou sair. E no trabalho, na dica? Nunca. Mas a gente tem várias maneiras de deixar isso rápido, né? Nada como a gente saber o que fazer, em que ponto fazer. Agora chegou a hora de eu virar o espelho, porque eu não posso te mostrar e nem te contar nada do que eu vou fazer. Só lá no final que você vai ver. Deu pra seguir todos os pedidos que a Cris fez pra Fernanda. Foi super bacana. A Fernanda é uma querida. Ficou ali quietinha, se segurando. Super concentrada. Será que a Cris vai se sentir bem com o estilo mais jovial? E a Fernanda? Vai saber explorar o seu lado mais feminino? A expectativa pro cabelo é o que eu tô mais ansiosa. Eu tenho um pé atrás com mudanças, eu demoro a me adaptar. A Cris e a Fernanda, colegas de trabalho que viraram muito amigas, enfrentaram com sabedoria uma mudança radical no visual aqui no Troca de Estilos. A Cris queria ver a Fernanda mais feminina e a Fernanda gostaria que a Cris fosse mais jovem. As duas passaram pelas mãos mágicas dos nossos especialistas e agora estão aqui à espera do meu chamado pra encarar o espelho como nunca antes na vida. E essa é aquela hora do programa que a frequência cardíaca vai às alturas e a gente confere o que os especialistas fizeram com as nossas amigas e colegas de trabalho, Fernanda e Cris. Fernanda! Tá aí, Fernanda? Tô aqui. Como é que você tá nesse momento? Tô nervosa. E o coração? A mil. Comeu também, sabia? Eu vou pedir pra você vir até aqui. Vou fechar os olhos que eu não quero te ver agora. Pode vir. Ih, ouviu um barulhinho de salto. Cadê você? Posso olhar? Pode. Uuuh. Uau. Menina. Tô impressionada. E a curiosidade? Quero ver o cabelo. Quer ver o cabelo? Quero. Acho que tá na hora de você se ver, então. Pra você entender que não tem nada de estranho nesse visual. Feche os olhos, então, pra mim, por favor. Muito ansiosa? Muito. Muito curiosa? Muito. Pode olhar. Uau. Uau. Eu gosto de uau. O que você tá vendo? Outra pessoa. Outra pessoa? Na verdade, é a mesma pessoa. Uma embalagem totalmente diferente. Completamente diferente. Como você se sente, assim, com cores, salto, maquiagem? Tô me sentindo bonita. Tô me sentindo bonita. Ai, gente, esse era o nosso objetivo. Eu nunca imaginei essa transformação. Eu amei. Super diferente. Minha cara. Com certeza, eu tô considerando acordar mais cedo pra me arrumar. Vamos conferir a Cris? Vamos. Fica aqui se namorando, então. Cris, como é que tá o coração? Tá acelerado. Acelerado? Vem pra cá, então. Vou fechar os olhos. Tá bem? Gente! Que mulher é essa? Você tá solar, tá iluminada. Obrigada. O que você quer fazer? Vê a sua amiga ou se vê primeiro? Tô curiosa, mas pra vê-la. Mais pra vê-la? Mas você tá em primeiro lugar nesse momento, meu amor. Fica aqui, que eu vou desvendar o espelho pra você. Tá bom. Posso? Pode. Deixa eu acabar com essa tortura. Arteosa. Pode se ver. Caraca! Caraca! Nossa! E aí? Gostei! Uau! Eu adorei! Gostei! Gostou de frente. O que você mais gostou? Cabelo! O cabelo tá indo. Eu tava com medo. Adorei. Você acha que dá pra ir ao trabalho assim? Dá. A gente tem que acabar com esse conceito de que se a mulher é muito bonita ou muito arrumada, ela não pode trabalhar bem. É a gente que tem que fazer isso. Sempre que você quiser, vai poderosa pro trabalho, meu amor. Porque você não precisa de mais nada pra mostrar competência, além da própria competência. Sim. Concorda? Concordo. Amei. Tô me sentindo poderosa. O cabelo, maravilhoso. Me empoderou. Gostei. A gente pede bastante coisa por ter medo. Temos que ousar. Então acho que agora deu de espelho, né, meninas? Tá na hora de ver as amigas. Espelho, espelho meu. Adeus! Uau! Uau! Caraca! Que linda! Parece uma mulher. Parece uma mulher linda. E a maquiagem não é de ontem. A maquiagem é de hoje. E este é? Amei. Venham aqui, por favor. Venham aqui se olhar de perto. Olha que maravilhosa. Uma voltinha pra mim dupla. Adoro! Linda! Amei. Vocês estão incríveis. Nossa, eu amei a Cris. Eu acho que ela combinou bem mais com tênis, calçadinhos e camiseta do que aqueles vestidos de velha. O cabelo dela ficou lindo. Eles deixaram bem armado, diferente, sem a vaca ter lambido. Ficou maravilhoso. A transformação da Fernanda me surpreendeu. Foi além do que eu imaginava. Imaginava algo mais simples. Eu amei aquele salto, aquele macacão super chique, elegante. Cabelo também. Ficou linda. Adorei. Vamos chamar eles, os maravilhosos especialistas? Cadê vocês? Ahá! Meus amores. Meus deus, que transformação é essa, meus deus? Linda. É limba, né? Eu acho que o que foi muito legal é que elas vieram que o olhar que uma tinha para a outra era super pertinente. Foi trabalhado com o pedido delas e que funcionou totalmente. Obrigada. Para a vez! Palmas para as meninas e para nós! Dragões para as meninas e para as meninas e para as meninas. Vamos lá.